Primeiramente quero agradecer aos apoiadores que mantêm esse canal em pé. Se você quer se tornar um apoiador também, o link está na descrição do vídeo e aqui também. A partir de R$ 5,00 por mês você consegue apoiar esse canal e mantê-lo em pé. R$ 5,00 por mês. 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 R$ 5,00 por mês.